Olá, você está no Panorama IPEA. Indicadores de pobreza e desigualdade tornaram-se instrumentos indispensáveis na definição das políticas públicas. Por isso, o IPEA, em parceria com outras seis instituições, construiu um Índice de Vulnerabilidade Social, o IVS, para os mais de 5 mil municípios brasileiros. O Índice de Vulnerabilidade Social, o IVS, foi elaborado a partir de indicadores do Atlas do Desenvolvimento Humano, que gera também o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM. Enquanto o IVS analisa as situações das regiões brasileiras sob os aspectos de infraestrutura urbana, renda, trabalho e capital humano, o IDHM é uma média composta por três dimensões, longevidade, educação e renda. Essa diferença pode ser melhor visualizada no caso da cidade de Santo Antônio do Descoberto, rígido do Distrito Federal, que apesar de apresentar um bom índice de desenvolvimento humano, possui uma vulnerabilidade social alta. O IDH, ele nos dá um panorama de como cada lugar ele consegue se desenvolver, a partir de alguns indicadores de longevidade, de renda, mas ele não é suficiente para microespaços. Então, o Índice de Vulnerabilidade Social, ele vai nos dar elementos mais localizados, para a gente ver microespaços. E a atenção da política pública, ela ser uma atenção mais dirigida, mais focada naquele que realmente mais necessita. Para conversar sobre vulnerabilidade social e políticas públicas, recebemos Marco Aurélio Costa, diretor de estudos e políticas regionais, urbanas e ambientais do IPEA, e Paulo Januzzi, secretário de avaliação e gestão da informação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Bom, bem-vindos, Marco, Paulo. Marco, queria começar com você. Como é que surgiu a ideia de criação desse índice de vulnerabilidade social por parte do IPEA? O IVS, ele, na verdade, não nasceu como um projeto de construção de índice. Foi um projeto nascido de uma chamada pública do IPEA, do ProRedes, né? Então, portanto, é um projeto de pesquisa em rede, do qual participam outras instituições de pesquisa do país. E a ideia inicial era a construção de um conjunto de cartogramas com indicadores socioeconômicos. Então, o objetivo inicial era um painel de cartogramas com diversos indicadores sociais. No desenvolvimento do projeto, à medida que o projeto do Atlas Desenvolvimento Humano avançou, nós aproximamos os dois projetos de pesquisa, o Atlas e o IVS. E, de fato, construímos um novo índice sintético complementar ao IDHM com indicadores que estão disponíveis na plataforma do Atlas Desenvolvimento Humano. Perfeito. Agora, quais são alguns desses indicadores ali que o usuário vai poder encontrar? Então, os indicadores que já estão lá na plataforma, na verdade, né? São 16 indicadores socioeconômicos, que a gente organizou em três dimensões, como mostrou a matéria. Entre eles tem, por exemplo, mulheres, que são chefes de família, que não possuem o fundamental completo e que têm filhos menores de 15 anos. Certo. É quase que a descrição de uma história de vida, né? Perfeito. Uma radiografia de fato. Exatamente. E que vários elementos chegaram a constituir essa realidade. E os indicadores, a gente fez vários testes com eles, e eles, de fato, têm uma correlação muito grande com outros indicadores que analisam a questão socioeconômica. Perfeito. Ora, Paulo, como é que o tema da vulnerabilidade vem sendo tratado pelo governo federal? É um conceito novo, já vem sendo trabalhado há algum tempo? Olha, João, na verdade, vulnerabilidade social é um conceito, um pressuposto das políticas sociais brasileiras, né? Desde a Constituição e, particularmente, nesses últimos 12, 13 anos, né? O Brasil logrou constituir um conjunto de políticas e programas. Hoje, esse conjunto de políticas e programas na área social totaliza alguma coisa como um quarto do produto interno bruto, e todos eles partindo do pressuposto de que são problemas multideterminados, multidimensionais. Então, a vulnerabilidade social é um desses conceitos em que se assenta o diagnóstico das problemáticas sociais brasileiras. Desde a pobreza, né? Como a da educação, como o do combate à fome, como, enfim, a questão também da saúde. Perfeito. Marco, como é que o índice de vulnerabilidade social, ele complementa o índice de desenvolvimento humano municipal que foi mencionado, né? No gráfico, agora há pouco. Eles realmente podem ser utilizados de maneira conjunta? Sim. Assim, na verdade, a gente não pode olhar para esses índices como se eles fossem uma verdade absoluta e eles explicassem tudo, né? Os índices sintéticos, em geral, eles dão uma visão geral de algum aspecto da realidade que é resultado dos indicadores que você selecionou. O IDHM, nesse sentido, ele ainda é um índice interessante, ele mostra algumas diferenças no território, mas até em decorrência dos avanços muito grandes que a gente teve nos indicadores socioeconômicos nessas últimas duas décadas, em especial, a gente observa que houve um nivelamento por cima. Assim, o índice, ele já não retrata muito bem a questão social. Ele é interessante para mostrar as condições de desenvolvimento humano observado por esse prisma da renda e do acesso a serviços de educação e saúde, mas ele é insuficiente para lidar especialmente com o que a gente está olhando, que é a vulnerabilidade social estrutural, que demora um pouco mais a baixar, embora a gente vá ver depois que ela se reduziu de maneira impressionante. Então, o IVS é um índice, como poderia ter sido proposto o outro, com outros indicadores, e que nos testes a gente observou que ele, de fato, dá uma leitura complementar para o IDHM, desmistificando um pouco o IDHM. Eu acho que a leitura dos dois de forma conjunta é bastante útil para a gente observar o território. Perfeito. Agora, Paulo, em relação ao que o Marco mencionou, esses índices sintéticos, como é o caso do IVS, eles conseguem chamar atenção para a necessidade de políticas públicas em determinada área? Conseguem chamar atenção para um foco em determinado problema ou não são suficientes para isso? Eles ajudam, eles contribuem para, vamos assim, dar maior destaque para algumas questões sociais, sobretudo quando eles procuram contemplar dimensões mais abrangentes, como é o caso do IVS. Mas eu diria que tão importante quanto o índice específico trazido na plataforma que está sendo divulgada, são os 16 indicadores componentes, porque para a política pública a gente precisa de informação específica, detalhada, inclusive territorialmente. e porque você tem, como eu disse, um conjunto muito amplo de políticas sociais e cada política tem os seus critérios de elegibilidade, tem os seus indicadores que, vamos dizer assim, que apontam quais são os públicos e as áreas que devem ser priorizadas e que dimensionam os diversos problemas sociais que precisam ser equacionados pelas políticas públicas. mas eu diria que propostas como o IVS ajudam, contribuem para trazer à tona temáticas, a agenda das políticas públicas e também ajudam, muitas vezes, a captar os efeitos integrados de um conjunto de políticas. Eu entendo, assim, estando num ministério finalístico, como é o Ministério de Desenvolvimento Social, a gente precisa também de medidas específicas para cada programa, para cada público em que nós atuamos, mas sempre é também, muito bem-vindo, medidas que ajudam a captar os efeitos integrados das políticas sobre esses públicos, sobre as diversas regiões, porque o Brasil tem, de fato, uma matriz de políticas bastante abrangente e que se procura cada vez mais integrar. Então, o IVS, de alguma forma, capta esse conjunto de políticas no espaço bastante detalhado. Agora, Marco, o índice de vulnerabilidade social é composto por três subíndices, né? Infraestrutura Urbana, Renda e Trabalho e Capital Humano. Queria que você falasse um pouco sobre esses três subíndices e como eles se interrelacionam também. Então, bom, primeiro dizer que eu concordo plenamente com o que o Paulo disse, né? Assim, de fato, o objetivo, o índice não se esgota em si, ele chama atenção para os indicadores que estão ali embaixo. Em função disso, na publicação, a gente está dando um destaque enorme para os mapeamentos desses indicadores, né? Então, para que você possa olhar e identificar se o seu município, no caso das regiões metropolitanas, se a sua unidade de desenvolvimento humano está com um desempenho satisfatório ou não naquele conjunto de indicadores. Certo. No caso do IVS, a gente selecionou, organizamos os indicadores em três dimensões que procuram estabelecer um diálogo com as dimensões do IDHM. Então, a infraestrutura urbana que tem indicadores basicamente de saneamento e um indicador de mobilidade urbana, ela se comunica com a dimensão longevidade do IDHM. A dimensão capital humano se relaciona com a dimensão educação e a dimensão rede-trabalho com a dimensão renda. Essas dimensões, elas têm um comportamento relativamente, com uma certa autonomia uma em relação à outra. Especialmente o caso da infraestrutura urbana, em que as informações não são, elas têm mais a ver com a disponibilidade de infraestrutura no território. O caso do saneamento e o caso do tempo de deslocamento, que são as condições de mobilidade. Aí tem menos a ver com a família e mais a ver com o ambiente. Renda e trabalho e capital humano são muito correlacionadas e boa parte do nosso problema, que a gente pode chamar assim, do histórico brasileiro de vulnerabilidade social estrutural, tem a ver com o capital humano. Então, essa é a dimensão que a gente tem o maior cuidado. Muito bem. Bom, no próximo bloco nós vamos analisar os principais resultados apresentados pelo Índice de Vulnerabilidade Social, o IVS. Fique com a gente. Panorama IP está de volta. O Índice de Vulnerabilidade Social traz 16 indicadores estruturados em três dimensões. Infraestrutura urbana, capital humano e renda e trabalho. O Índice de Vulnerabilidade Social do Brasil caiu em 27% em uma década. Em 2000, era de 0,446 e passou para 0,326 em 2010. A dimensão renda e trabalho foi a que mais melhorou, com uma queda de cerca de 34%. A redução da informalidade do trabalho em 28% e a redução do trabalho infantil em 19%, além do aumento da ocupação, ajudaram a alcançar esse resultado. Já a dimensão capital humano vem em seguida, com um conjunto de indicadores que inclui acesso a serviços de saúde e educação, situações de vulnerabilidade decorrente de aspectos demográficos e familiares. Entre 2000 e 2010, passou de muito alta vulnerabilidade social para média vulnerabilidade social. Também ocorreu redução na dimensão infraestrutura urbana, passando da faixa da média vulnerabilidade social em 2000 para a baixa vulnerabilidade social em 2010. Bom, Paulo, como a gente viu, a dimensão de renda e trabalho foi a que apresentou a melhor evolução entre 2000 e 2010. Na sua opinião, já era de se esperar, já havia essa expectativa e a que pode se acreditar isso? Isso, eu acho que era de se esperar, João, porque os resultados do censo, e eles estão espelhando os resultados do censo demográfico de 2010, da enorme evolução que o Brasil teve em várias dimensões sociais, várias dimensões socioeconômicas captadas pelos indicadores aqui descritos pelo Marco. Na dimensão trabalho e renda, é uma dimensão que expressa todo um conjunto de políticas ativas de promoção de emprego, da formalização do emprego, da valorização do salário mínimo real ao longo desse período todo, bastante significativa, e também do conjunto de programas de transferência de renda. A partir de 2004 é criado o Bolsa Família, tem uma expansão bastante significativa nesse período, também se tem a expansão do benefício de prestação continuada e também das próprias aposentadorias. Então, esse conjunto de políticas na seara do trabalho, mas também na dimensão da transferência de renda, proteção social, explicam em boa medida esse avanço significativo nessa dimensão. Além, naturalmente, da própria recuperação do mercado de trabalho brasileiro, criando postos de trabalho para inserção de vários segmentos populacionais. Marcos, então a gente viu que o índice, que o IVS, ele caiu 27% em 10 anos, entre 2000 e 2010. Na sua opinião, quais foram os principais fatores que levaram a esse resultado? Eu acho que o Paulo já sintetizou muito bem. A gente conseguiu no IVS, através dos indicadores que o compõem, captar o esforço da política pública e das políticas sociais no Brasil. Esses indicadores, eles retratam situações que, de fato, refletem diversas políticas públicas que, numa perspectiva integrada, resultaram nessa expressiva redução da vulnerabilidade social. Agora, alguns avanços interessantes. No caso do Nordeste, por exemplo, na dimensão de infraestrutura urbana, que agora apresenta um índice baixo ou muito baixo, sendo que em 2000, a maior parte dos municípios, se não me engano, tinha alto ou muito alto. Nesse caso específico do Nordeste, houve, de fato, melhorias em termos de mobilidade, saneamento? No caso de mobilidade, especificamente, a gente não pode dizer, porque como a gente não tinha esse indicador em 2000, a gente não tem como medir a evolução de 2000 para 2010. Mas os dois indicadores de saneamento, de fato, também refletem políticas públicas que melhoraram substancialmente as condições de saneamento nos municípios, especialmente nos pequenos municípios. Perfeito. Paulo, o índice, ele traz uma riqueza de indicadores que deve ser utilizada, acredito, pelos gestores. Vocês vão incentivar isso, devem incentivar essa utilização entre os municípios? Eu acho que sim. Eu acho que essa é uma contribuição importante do IPEA e de outras instituições envolvidas nesse processo. Eu acho que o Brasil se caracteriza por ser um país que produz muita informação estatística. Os censos demográficos brasileiros são bastante detalhados. e permitem fazer radiografias como essa que o IPEA está entregando agora. Eu acho que é um conjunto bastante amplo de indicadores que podem ser usados para fazer, vamos dizer assim, até planos de governo para fomentar a discussão nas eleições do ano que vem, de ver o que se avançou e do que precisa se avançar em muitos municípios. É bem verdade que nós estamos há cinco anos dessa radiografia. É uma radiografia, mas ela é importante porque muitos dos problemas são problemas estruturais. Há avanços significativos, mas que devem, de alguma forma, ajudar também uma discussão dentro do município de quais são as novas prioridades à luz desse retrato e da comparação ao longo da década. Inclusive para ver quais foram as áreas em que se evoluiu mais, as áreas que ainda precisam ser mais, vamos dizer assim, objeto de investimento por parte do município, dos estados e também do próprio governo federal. O cenário que a gente enxerga, Marco, é que a região norte é proporcionalmente a que tem hoje ainda mais municípios com o índice de vulnerabilidade social alto e muito alto também. Já a região sul tem os índices mais baixos. Em termos dessa desigualdade regional, como é que as autoridades poderiam enfrentar esse problema, tentar reduzir cada vez mais essa disparidade? Bom, João, uma primeira questão que a gente tem que levantar é que quando a gente, bom, de fato, olhando do ponto de vista regional, tanto os indicadores que compõem o IDHM quanto os do IVS permitem uma leitura da questão regional do Brasil. Quer dizer, norte e nordeste, de fato, apresentam indicadores socioeconômicos menos favoráveis. O que chama atenção para a importância de políticas regionais que observem essas desigualdades, essas disparidades? Agora, a representação disso fica sempre muito comprometida pelo tamanho dos municípios na região norte. Então, um pequeno município na região norte que tem um indicador ruim, não que ele não deva ser objeto de ação da política pública, muito antes pelo contrário, mas a representação disso no mapa é sempre muito forte. Então, a gente tem que atenuar um pouco quando a gente olha essas representações. E, de fato, há uma, e a gente observa isso nos próprios estados, há uma sensibilidade grande para o efeito que esses índices produzem quando eles são divulgados. A gente está participando de um projeto com o governo do Maranhão, por exemplo, que tem uma parte da Amazônia legal. E o principal programa do governo se chama mais IDH. Então, eles pegaram os 30 municípios que têm um desempenho mais fraco em termos do IDHM e estão ali focalizando políticas para poder melhorar o desempenho dos municípios quando a gente realizar o censo em 2020. Perfeito. Agora, Paulo, há alguns casos curiosos e que ilustram um pouco essa questão de se relativizar, às vezes, o número cru, frio. Alguns municípios, por exemplo, que têm um IDHM, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, elevado, mas que não têm uma renda tão elevada, não é um município tão rico ou que tem condições de vida tão boas. Você concorda com essa visão, então, que é preciso realmente se relativizar um pouco, analisar o mais detalhadamente possível cada indicador para chegar à realidade daquele município, daquela região? Com certeza, João, porque eu acho que um dos avanços do IVS é que ele traz um conjunto mais amplo de indicadores na sua formulação, na sua computação, e ele desce ao nível submunicipal. Ele faz uma radiografia em várias posições e, inclusive, uma radiografia que mostra as características dos grandes bolsões de iniquidades e de problemáticas que a gente tem em cada município. Em determinadas regiões do município, o que falta é infraestrutura, em outras é água, em outros é o problema da mobilidade, enfim, em outros, de fato, é a baixa renda. Então, o IVS, essa plataforma, traz um conjunto bastante interessante de indicadores que pode ser usado da forma como, de fato, a política pública exige hoje no Brasil. A gente avançou muito. Para avançar mais, a gente precisa que os gestores municipais incorporem esses novos instrumentos para poder atuar de forma mais efetiva e mais qualificada no seu espaço territorial. Certo. Agora, a publicação também traz, né, Marco, a prosperidade social, né, o cálculo da prosperidade social no Brasil. Queria que você explicasse um pouco esse conceito também e apresentasse alguns resultados. É, na verdade, o que a gente fez foi... a gente não traz um índice. A gente cruzou as faixas de desenvolvimento humano com as faixas de vulnerabilidade social. Os resultados são muito expressivos porque eles mostram, por exemplo, que em 2000, a gente tinha 11% dos municípios que apresentavam alto desenvolvimento humano e baixa vulnerabilidade social, que é a combinação que a gente chamou de prosperidade social. Uma espécie de bem-estar social, né. É, em 2010, quer dizer, apenas 10 anos depois, a gente dá um salto para mais de 40% de municípios nessa situação. Sim. A gente tem mais de quase 2 mil municípios nessa situação de alto desenvolvimento humano e baixa vulnerabilidade social. E temos também os municípios que a gente está chamando de perversos, né, que eles têm um alto desenvolvimento humano, têm altos níveis de renda e de concentração de riqueza, mas também têm alta vulnerabilidade social. Que, curiosamente, boa parte desses municípios são municípios que estão em regiões metropolitanas do Nordeste. Então, o que, de certa forma, inclusive, corrobora para algumas análises que chamam a atenção para a questão da periferia metropolitana nesses centros urbanos emergentes que cresceram muito na última década. Certo. Agora, um dos indicadores também utilizados no índice de vulnerabilidade social é a questão do deslocamento casa-trabalho também, né, o tempo de demora. Por que inserir esse indicador também, Marcos? Então, esse é um dos poucos indicadores disponíveis, né, no censo, em que a gente consegue observar o espaço-tempo, né, a segregação espacial, especialmente nas áreas urbanas, né, através da mobilidade. O processo de ocupação, né, do solo, especialmente da habitação de baixa renda, vai sempre expulsando para a periferia, né, a população de menos renda e, enfim, que tem maior situação de vulnerabilidade. E como os nossos sistemas de transporte público ainda estão muito abaixo do que é necessário, né, as nossas necessidades de mobilidade urbana e de transporte público ainda são muito grandes, o tempo de deslocamento é uma medida em que você consegue observar como que está se dando a distribuição da população no território e quanto tempo ela está perdendo naquele deslocamento diário, né, para poder trabalhar. A gente insistiu muito em usar esse indicador, a despeito dele não estar disponível no ano 2000. Perfeito, muito bem. Bom, queria lembrar que o índice de vulnerabilidade social está disponível no site do IPEA, o www.ipea.gov.br. E eu queria agradecer, então, a presença do Marco e do Paulo Januzzi aqui no Panorama IPEA e eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho